No próximo sábado, o Grupo Espírita Corrente do Bem, em parceria com o CTG Espelho da Tradição, promovem um café colonial dançante. Essa é a oitava edição do evento e visa angarrear fundos para a Casa Espírita. Hoje nós temos sede própria, com o dinheiro todo arrecadado com essas promoções. Nós não temos aqui nada de cobrança, é tudo gratuito, então não tem para palestra, é tudo gratuito, então a nossa forma de manutenção é através dos eventos. Tem muitas coisas, polenta, fortalha, bolo, torta recheada, diversos tipos de salgados, bolos com coberturas, enfim, uma série de coisas. O evento será realizado no CTG Espelho da Tradição a partir das 7h30 da noite. Os ingressos custam R$ 30,00 e podem ser adquiridos nos pontos de venda. Na Avissui, nas lojas cheias de charme, nas lojas Ering e na Nery Cabelereira. Eu posso deixar um número para contato, se alguém quiser, 999-09-2624. Precisando de ingressos, se precisar, a gente leva no local. E a gente conta com a presença de todos, com muito amor e carinho. E a gente conta com a presença de todos, com muito amor e carinho. E a gente conta com a presença de todos, com muito amor e carinho. E a gente conta com a presença de todos, com muito amor e carinho. E a gente conta com a presença de todos, com muito amor e carinho. E a gente conta com a presença de todos, com muito amor e carinho. E a gente conta com a presença de todos, com muito amor e carinho. E a gente conta com a presença de todos, com muito amor e carinho. E a gente conta com a presença de todos, com muito amor e carinho. E a gente conta com a presença de todos, com muito amor e carinho. Obrigado.